A CIDADE NO BRASIL 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 2019 A CIDADE NO BRASIL O que está atrás de nós é o americano, o círculo, o círculo, o círculo, o círculo, o círculo, o círculo. Ele é assim! Ele é assim! É, mas há, está aí! Não tem! Dizem que eles fazem prédios assim, só se eles atirarem do bloco deles, faziam as quaisquer. O que é? 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 Vamos lá. Vamos lá. Como eu ia dizer é que a Assembleia Municipal foi antigamente a Capitania da Polícia Marítima. A Capitania da Polícia Marítima está lá em cima. Vamos lá. 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 Vamos lá.